Uma gigantesca operação de assistência no norte do Iraque. O Acnur lançou o maior programa de assistência de sua história para ajudar cerca de meio milhão de pessoas. Entre os auxiliados, incluem-se crianças deslocadas nas últimas semanas. O Conselho de Segurança das Nações Unidas recebeu um resumo sobre a situação em Gaza após o fim de mais um cessar-fogo na semana passada. O Coordenador Especial também pediu a responsabilização pelos 11 trabalhadores da Agência para Refugiados da Palestina mortos em várias escolas administradas pela ONU. Lembrando os colegas mortos em Gaza e além. Em 19 de agosto, as Nações Unidas celebraram o Dia Mundial da Ação Humanitária, que coincidiu com o aniversário de 11 anos do ataque contra o estabelecimento da organização em Bagdá. Na sede da ONU, o secretário-geral Ban Ki-moon marcou o dia com um momento de silêncio. Na África Ocidental, a OMS providencia instruções éticas sobre como agilizar o acesso a tratamentos experimentais contra o ebola. O ebola virus é infectado, mas se proper precauções são adotadas, então infecção não acontece. Porque o que sabemos é que o virus é que o virus moves de uma pessoa para o outro através do corpo de fluido. Isso significa, por exemplo, com a fome, ou com a fome, ou com a fome, ou com a fome, ou com a saliva. E se você puder proteger você-se do contato com os fluidos de uma pessoa infectada, você não vai ficar infectado. Ban Ki-moon convoca os jovens do mundo a se erguer e agir. Faltam apenas 500 dias para o prazo final dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ou ODMs. Você tem um prerogativo e um direito legítimo de levantar sua voz. Em evento na sede da ONU, junto ao secretário-geral, estava a jovem Malala Yousafznai, uma ativista pela educação feminina global. Eu acho que essa é a educação que pode deixar as mulheres, que pode deixar as mulheres, que podem deixar as jovens, que sim, eles são iguales como jovens, e eles são seres humanos. Eles são seres humanos. Isso é o que eles realmente precisam saber.